Vamos aqui a mais uma questão da prova de matemática do Enem. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do UBMEP aumenta cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouros por região da edição da UBMEP de 2005 até 2009. Beleza. Em relação à edição 2005 até 2009 da UBMEP, qual o percentual médio de medalhas de ouros da região Nordeste? Nordeste está aqui, né? Então, eu estou falando aqui de 18 percentual médio, a gente soma todos e divide pela quantidade, tá? 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19. E eu vou ter que dividir isso daqui por 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 5. Isso daqui, gente, é a mesma coisa se eu somar todos esses de 92 dividido por 5, que é a mesma coisa. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Dividir por 5 para fazer de cabeça é mais fácil. Dividir por 10 e multiplicar por 2. Vou falar de novo. Para fazer de cabeça, é mais fácil. Dividir por 10 e multiplicar por 2. Se fosse dividir por 10, era só passar a vírgula para cá, né? Dava 9,2. Multiplica por 2 agora. O dobro de 9, 18. O dobro de 2, 4. 18,4. Viu só? Alternativa, letra C de casa. E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem. Link na descrição deste vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí